Quer obter mais resultados no Facebook e nas redes sociais? Vamos realizar uma formação presencial na ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários, no Porto. Esta formação presencial será totalmente prática e orientada para resultados, onde vamos ver as novidades que existem no Facebook e nas redes sociais, como definir uma estratégia assertiva para o Facebook, para o Instagram e outras redes sociais complementares, como criar campanhas de publicidade eficientes, fazer transmissões em direto profissionais, criar vídeos profissionais facilmente, conteúdos em formato de imagem e outros formatos, para que consiga ter mais alcance, mais interação nas redes sociais e assim conseguir aplicar uma estratégia no seu negócio com táticas assertivas e uma implementação também técnica, para assim conseguir obter mais resultados com o Facebook e as redes sociais. Por isso, reserve já o seu lugar no link disponível no vídeo, pois os lugares são limitados e esgota rapidamente. Abertura 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 Abertura